Oi galera, tudo bem com vocês? Estou sumida aqui do canal, muita correria para quem está acompanhando as minhas outras redes sociais mas hoje vim especialmente para dar um recado especial a vocês como todos que me acompanham sabem que eu sempre dou dicas de empresas e produtos que são de qualidade para vocês e ajudar os caminhoneiros no dia a dia hoje eu quero falar para os colegas da estrada que trabalham com frete, que são autônomos e precisam ficar esperando o frete ou sobem com o frete e voltam com o caminhão vazio então estou aqui para falar sobre a frete Brás que é a solução dos seus problemas que você não vai mais precisar ficar rodando vazio depois de ter descarregado o seu caminhão então assiste o vídeo até o final, se inscreva no canal que está vindo muito conteúdo legal estou organizando muita coisa nova para vocês então aguardem os próximos vídeos, ativem o sininho para não perder nada e acompanhe aí que eu vou ensinar o passo a passo para vocês de como se inscrever no aplicativo, no site e procurar aí a melhor carga para você, tá bom? galera, então a frete Brás criou um aplicativo para solucionar os problemas dos caminhoneiros na estrada que muita gente faz o seu carregamento e tem que voltar vazio 500km, 1000km e a gente sabe o quanto o diesel está caro o quanto isso pesa no bolso dos caminhoneiros e é difícil, além de pedágios, de combustível, pneu, gasto de manutenção do veículo então não dá para a gente rodar vazio e a frete Brás criou especialmente um aplicativo para solucionar para todos os colegas da estrada esse problema onde você faz o seu cadastro fácil e rápido e para o pessoal que não quer baixar o aplicativo que não tem memória do celular, enfim você pode apenas usar o link do site porque tem as mesmas funções do aplicativo pessoal, eu vou mostrar para vocês agora como é fácil e prático você baixar o aplicativo do frete Brás e utilizar todas as funções, tá bom? olha só você baixa o aplicativo vai ter as opções que vai ajudar você a fazer o passo a passo, tá? aqui você encontra frete em qualquer lugar do Brasil transporte para empresas de confiança e tenha frete na ida e volta das suas viagens, tá? gente, aí você cadastra a placa do seu veículo cadastra o tipo de carreta que você quer carregar qual que é o seu veículo, enfim você escolhe a cidade de onde você está e para onde você quer ir e na volta a mesma coisa o aplicativo vai fazer essa busca para os fretes e aí você decide se você vai querer carregar aquela carga ou não sem falar o pagamento que é super garantido, tá gente? eu vou tentar mostrar para vocês aqui eu não tenho placa para cadastrar, né? então eu vou tentar mostrar para vocês o passo a passo no site e no final desse vídeo eu vou colocar um vídeo institucional que vai te ajudar no passo a passo que vai ficar mais claro também para vocês colocar a placa do seu veículo mas é bem simples é só ler o que o aplicativo está mandando você fazer e prático pra caramba então é bem tranquilo deixa eu entrar aqui no site para mostrar para vocês, tá? e o pessoal aí que são meus colegas da estrada que já usaram o aplicativo aproveita e comenta aí no final do vídeo se você já usou o aplicativo ou não qual que é a sua opinião sobre e quem usar através desse vídeo me fala aí nos comentários o que vocês acharam olha só entrei no site da Frete Brás e aqui você encontra os melhores fretes, tá? e o pessoal que tem fretes também para a sua empresa e quiser cadastrar você também pode, tá? aqui você encontra fretes para o Paraná, São Paulo Minas Gerais, Mato Grosso, Rio Grande do Sul e para Goiás eu vou querer, por exemplo, para o Rio Grande do Sul como se eu fosse viajar para lá olha só a facilidade, gente você carrega em Cachoeira do Sul para Campinas caixas de madeira o preço é combinar então o pessoal que está pedindo essa carga é a Rodopan você ao decorrer do aplicativo aqui você seleciona ele vai ter o resto do passo a passo e aí você vai negociar o valor do frete com o pessoal esse aqui é Tio Hugo para Rio Verde, Goiás Rodo Everton Canoas para Florianópolis, Bebidas gente, é muito legal isso aqui aqui em cima ele dá o recado quando você está com a placa cadastrada do veículo você já vai conseguir ver automaticamente o preço do frete então o aplicativo é bem simples tem todas as informações você não vai ficar em dúvida na hora de utilizar e como eu mostrei para vocês uma infinidade de fretes e aí você vai poder escolher a rota que você quer fazer a empresa que você quer carregar e é muito fácil e prático então a Frete Brás criou esse aplicativo para ajudar os motoristas na estrada com muita facilidade e eu espero poder estar trazendo essa informação para vocês e ajudar de alguma forma espero que vocês tenham gostado também qualquer dúvida que vocês tiverem referente ao aplicativo referente a cargas deixem aí nos comentários que eu vou responder vocês tá bom galera? e acompanhem os próximos vídeos que vai vir muita coisa legal como eu falei no início a gente está planejando aí várias matérias principalmente essa semana foi a live que eu fiz então vai vir muito conteúdo legal referente a caminhões também e em breve umas viagens aí para matar a saudade tá bom? um beijo e até mais então vai vir muito bom 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 Obrigado.